Olá galera, meu nome é Alan, sou do canal SalverLab e hoje eu vou ensinar como instalar AIMB no Raspbian Pi 4. Esse vídeo eu estou fazendo porque eu tentei instalar AIMB no Raspbian Pi por causa de alguns projetos que eu estou querendo fazer, no futuro eu quero postar um vídeo sobre isso, porém quando eu tentei fazer a instalação ele não funcionou de primeira vez, então eu tive que pesquisar um pouco, fazer alguns tweaks para ver como que funciona, até que enfim consegui fazer essa instalação, porém no Raspbian Pi 4 ele tem algumas dificuldades a mais considerado que o Raspbian Pi 3 ou 3B. Se você está tendo o mesmo problema que eu, então acompanhe esse vídeo. Mas antes de mais nada, já se inscreva no canal se você não é inscrito, isso vai ajudar muito a aumentar a comunidade, deixe seus comentários, os comentários são bem-vindos, deixe seu like antes que você esqueça, porque muitas vezes você vai assistir o vídeo e no final do vídeo vai passar e senão vai deixar o like, e ative o sininho para ser notificado para novos vídeos. Então agora vamos lá, que eu vou mostrar como fazer isso. Então galera, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou entrar na página do AIMB. Para quem não sabe o que é o AIMB, o AIMB é um dispositivo de multimídia, tem vários deles, tem o Jellyfin, o Plex e o AIMB. Entre esses três, eu prefiro AIMB e eu uso mais o AIMB, porém isso é preferência. A diferença é que o AIMB tem suportes com muitas outras plataformas, parecida com o Plex. Porém a interface do AIMB é um pouco mais fácil comparada ao Plex. Lembrando, a interface do Jellyfin é muito parecida com a do AIMB, porém alguns dispositivos não tem aplicativo nativo do AIMB. Lembrando, alguns aplicativos específicos do AIMB não tem no Jellyfin. Assim, se você quiser ter alguns aplicativos nativos, tais como fazer o download, conversão e outros, o AIMB é uma das melhores opções, porém a diferença é que é pago. Então, se você quiser utilizar todas as versões prêmios, você vai ter um custo. Voltando aqui no site do AIMB, nós vamos descer um pouco, onde ele tem uma breve explicação sobre os dispositivos e do que ele é capaz. Lembrando, muitos deles você tem que ser assinante prêmio, porém não todos. Você consegue usar por muito tempo o assinante gratuito, porém algumas opções são prêmios, então vamos pular essa etapa. Para a instalação do Raspberry Pi, nós vamos utilizar a imagem Linux Server AIMB. Nós vamos vir aqui nessa imagem, porque ela tem possibilidade de fazer a instalação em 64 e ARM. O que nós estamos interessados nesse caso é a instalação em ARM. Por isso é muito importante, toda vez que você quiser fazer uma instalação no Raspberry Pi, você observar se a imagem tem comparabilidade para o sistema ARM. Caso contrário, você vai tentar fazer essa instalação e não vai funcionar. Voltando aqui, nós vamos fazer a instalação pelo Docker Composer. Mesma coisa que foi feita a instalação de 86 e 64 bits. Para quem não assistiu a minha instalação anterior do AIMB, nós vamos vir aqui e vamos explicar um pouco dos parâmetros. Lembrando, para acessar o AIMB, nós vamos ter que utilizar a porta 8096. No caso de utilização HTTPS, você pode configurar ela como a porta 8920. Agora, PUID e PIDID nós vamos ter que descobrir. Para descobrir o PUID e o PIDID, nós vamos ter que abrir o nosso PUTTY. E aqui, como login, nós vamos fazer ID.py. E daí nós sabemos que o nosso UID vai ser 1000 e o GID vai ser 100. Podemos fechar isso. Voltando aqui, time zone. Nem preciso falar, vai ser a zona onde você mora. O primeiro passo que nós vamos ter que criar vai ser a barra config, onde vai ser todas as configurações do AIMB. Segunda passo que nós vamos ter que criar vai ser TV Show, Mídia e Library. Lembrando, TV Show e Mídia, você pode adicionar isso só para mídia. Depois você pode fazer as seguintes conexões com TV, home videos, vídeos caseiros, livros e outras coisas que você quiser adicionar no AIMB. Porque nós vamos instalar esse sistema no Rasmapy, então nós vamos ter que deixar esse, Lab. Outras coisas que nós vamos ter que deixar ativado vai ser essa parte de device. Deixando essas partes de device ativadas, significa que você pode direcionar a transcodificação através de hardware. Você não tem necessidade de fazer só a questão de software, CPU utilização, mas você pode usar o próprio hardware do Rasmapy para fazer as transcodificações. Tendo todas as informações claras, agora nós vamos vir aqui na parte de Docker Compose e vamos copiar essas informações. E nós vamos começar a editar elas. Para adicionar a questão do Docker Compose, nós vamos vir aqui na parte de Portrait. E nós vamos entrar no nosso Portrait. Primeira coisa, nós vamos vir aqui na parte de Volumes e nós vamos criar um novo volume. O volume que eu vou criar vai ser o volume AIMB, onde eu vou querer salvar todas as configurações do AIMB. Então, tendo criado esse volume, vou apertar Create Volume. Então, já tenho o meu volume adicionado. Agora eu vou vir aqui na parte de Stock, Add, e vou começar a editar eles. Salvei todos os estoques que eu copiei. Nós vamos direcionar o nome do nosso estoque. Então, vai ser AIMB. Voltando aqui, P.O.I.D. e P.O.I.D. Eu acabei de mostrar como descobrir. Se você não prestou atenção, volta um pouquinho no vídeo e você vai ver como que eu fiz. Depois vamos deixar o meu P.O.I.D. como 1000 e P.O.I.D. como 100. Timezone, London, Europe. Não. Vamos colocar Brasil. Configuração. Como eu falei, eu queria um volume chamado AIMB. Então, eu vou tirar tudo e colocar AIMB. Que é o volume que eu vou usar. Path TV Show. Vamos descobrir o nosso path. Nós vamos voltar agora na página do OpenMediaVal. Nós vamos clicar na parte de Share Folders. E aqui na parte Share Folders, se eu clicar e eu adicionar essa Path, Absolute Path, eu vou aparecer essa informação de volume absoluto. E aqui vai estar esse caminho. Que é o nosso. Do nosso HD. Então, nós vamos utilizar na parte de mídia. Então, eu vou clicar no botão direito. Inspect. Aparecer essas informações de elementos no canto direito. Vou vir aqui e colocar Copiar. Copiar. Já que eu não quero colar essa informação no Portrait, eu vou abrir um Notepad. Aqui no Notepad, eu vou colar essa informação e eu sei que o meu caminho absoluto vai ser esse aqui. Para mim, a pasta de mídia. Então, eu vou vir aqui de volta no Portrait. E eu vou adicionar essa parte de mídia. Como eu falei, nós não precisamos deixar data. Então, nós podemos só simplesmente mudar para mídia. Parte de movies. Como todas as mídias estão nessa localização, então, não vai fazer diferença nenhuma. Eu posso remover isso. Como no site do Embi, ele fala que essa opção é interessante deixar se você quiser utilizar o Raspbian Pi. Então, nós vamos deixar. Se por acaso não funcionar, nós vamos voltar aqui e vamos deletar. Mas, nesse momento, nós vamos deixar essa informação. Nessa parte de device, nós vamos voltar agora na página do Embi. e vamos vir aqui e descobrir o que é importante para a gente. Nós sabemos que essa parte de DRI só vai ser interessante se você estiver usando um CPU da Intel ou ADM. Então, nós podemos remover essa parte. O resto, nós podemos deixar porque nós estamos utilizando o Raspbian Pi. Então, nós vamos voltar aqui na parte de Portrait e vamos deletar só essa primeira informação. Tendo essas informações completas, nós vamos vir aqui e vamos apertar Deploy Stack. E vamos esperar e vamos torcer que vai funcionar. Ok, aparentemente funcionou. Nós não precisamos editar nenhuma informação. Então, agora nós vamos vir aqui na parte de Container e vamos clicar no nosso Container chamado Embi. E nós vamos descer e verificar o volume que nós tínhamos criado na parte de Configuração é Embi. Ele está funcionando com sucesso. Além do mais, todas as informações que nós colocamos anteriormente ficou exatamente as mesmas e funcionou. Então, agora nós vamos tentar abrir o nosso Log. Aqui na parte de Log, ele apareceu que foi tudo instalado com sucesso. Então, possivelmente, nós vamos poder acessar a página do Embi e vai funcionar perfeitamente, correto? Se vocês observarem, aqui na página do Embi ele não está acessando o Embi. Por mais que ele apareceu que todas as informações foram configuradas com sucesso, não tem acesso do Embi. Porque tem alguns aplicativos que você vai ter que atualizar para conseguir utilizar o Embi. Então, para fazer isso, nós vamos ter que abrir o nosso PUTTY para fazer a atualização desses aplicativos. Vou abrir agora o meu PUTTY e vou logar com o meu IP do meu servidor. Então, vai ser 192.68.1.252. Eu vou logar como PIE, porque eu estou usando o Raspbian PIE, lógico. Minha senha. E estamos aqui abertos. Vou apertar Clear. Então, nós estamos agora abertos PUTTY. O primeiro comando que nós vamos ter que verificar vai ser essa parte de LSP. Release. Lembrando, você só vai conseguir fazer esse comando se o teu Raspbian PIE tiver com o sistema Booster. Raspbian PIE 10 Booster. Caso contrário, não adianta fazer essa instalação e não vai funcionar. O primeiro comando que nós vamos ter que rodar vai ser o Upgrade a lista. Então, nós vamos ter que atualizar toda a nossa lista. Vamos vir aqui e colocar Suit Update. Se você terminou de instalar o Open Media Valve por pouco tempo, então, essa atualização vai ser bem rápida. Caso contrário, vai demorar um pouco mais tempo, mas mesmo assim nós estamos preparados para esperar, né? Agora, nós vamos fazer o Upgrade só para garantir que todos os programas estão atualizados. Então, Upgrade. Então, agora nós podemos atualizar o nosso Buster. Então, nós vamos vir aqui e colocar apt-get Buster Port Install. Nós vamos rodar. Ele vai falar não tem permissão, então, nós esquecemos de colocar o sudo. Vamos colocar sudo para entrar como administrador e nós vamos instalar. Tendo terminar de fazer a instalação, nós estamos prontos, nós podemos fechar o nosso PIL TTY. Nós vamos vir aqui em Exit, Close. Nós vamos tentar rodar e continua não funcionando. Por quê? Nós vamos ter que entrar aqui na parte de Portrait, voltar na nossa parte de AIMB e nós vamos clicar em Restart. Agora, nós vamos vir aqui a parte de Log e ele já começou a aparecer um monte de informação. Isso é bom? Significa que ele está fazendo a instalação do AIMB e está fazendo o login delas. Quando ele aparecer a informação All Entry Points are Start, significa que todos os Entry Points começaram, então, você pode tentar atualizar a página do AIMB. Nós vamos vir aqui e vamos atualizar e parabéns, você tem o AIMB funcionando. Agora, nós vamos fazer a configuração básica do AIMB e vamos fazer alguns testes. Vamos vir aqui e vamos colocar Português, ali que eu quero, e Português Brasil, Next. Vamos fazer um usuário, CyberLab, colocar uma senha, Opcional, nós não precisamos colocar nenhum e-mail aqui nesse momento, vamos apertar Next. Agora, vamos adicionar nossa biblioteca, nós vamos apertar New Library, vamos adicionar a biblioteca de Filmes, Folder, como eu falei, a parte de Mídia e dentro da parte de Mídia tem a parte de Filmes, então, não precisa adicionar Movies and TV Show, eu posso adicionar tudo na mesma pasta. Vou vir aqui e apertar OK. Língua preferencial, nós não vamos fazer essa configuração nesse momento, se você quiser, você pode vir e configurar tudo, porque eu só quero testar como o MB vai funcionar no Ryzen Pie, então, eu não quero fazer toda a configuração e não vai ter muitos filmes adicionados. Então, nesse momento, eu vou apertar OK. Nós temos Filmes e a mesma coisa que vai fazer para a TV Show, mesmo procedimento, nós vamos apertar Next. Inglês, vamos colocar Português, pelo menos isso, posso colocar. E no Kindle, não, Brasil. e vou apertar Next. Quer acessar o externo? Sim, quero. Next. Tem que aceitar os termos, senão você não consegue adicionar, né? Tendo feito isso, agora nós vamos logar para o nosso usuário e nós estamos aqui. Lembrando, eu tenho dois filmes que nós vamos testar, mas primeiro nós vamos fazer algumas configurações básicas. Nós vamos vir aqui na parte dos três risquinhos, nós vamos apertar Gerenciador de Servidor, Embi. Ele fala que o nosso servidor está atualizado e além do mais, ele está fazendo a atualização de algumas bibliotecas. Feito isso, agora nós vamos esperar ele fazer a atualização da biblioteca. Pronto, terminou. Agora nós vamos vir aqui na parte de transcodificação. Inicialmente, nós vamos deixar como não e vamos salvar ela. Lembrando, meu lado esquerdo tem todas as informações do OpenMediaVal e do lado do meu direito vai ser o Embi. O primeiro vídeo que nós vamos rodar, nós vamos rodar um vídeo 1080p. Então, eu vou abrir aqui, ele aparece como 1080p. Lembrando, esse vídeo eu postei no meu canal, então, se você não viu esse vídeo, volte no vídeo anterior e veja como foi feita a instalação do Arclone. Nós vamos colocar para reproduzir e em transmissão direta, como eu falei, de transmissão direta, o uso da CPU é só basicamente 1%. Vamos tirar o áudio para não atrapalhar ninguém. Então, agora nós vamos tentar fazer a transcodificação do nosso vídeo 1080p. Então, nós vamos vir aqui e vamos transcodificar ele para 480p. E agora nós vamos ver quanto que é o CPU que vai ser a utilização. Aparentemente, ele já subiu para 76%, mas está funcionando com transcodificação inline, então, isso é um bom sinal. Feito isso, agora nós vamos tentar fazer um teste em vídeo 4K. Então, nós vamos voltar aqui e vamos clicar no nosso segundo vídeo 4K. E daí nós temos o vídeo 4K, nós vamos apertar play e vamos deixar a primeira coisa, transmissão direta. Já faz um tempão que eu estou esperando e o vídeo 4K, ele simplesmente não funciona. Nós estamos tentando fazer ele rodar e não funciona at all. E a utilização do CPU não está alta, então significa que tem alguma coisa que bloqueia que não vai funcionar o 4K. Talvez se a gente habilitar a transcodificação através de hardware, talvez ele permita fazer isso. Então, nós temos agora o AMP funcionando no nosso Raspbian Pi. Infelizmente, ele não vai funcionar com vídeo 4K, porém, vídeo 1080p com um só usuário, ele vai funcionar tranquilo, transmissão direta mais tranquila ainda. Se você tiver que transcodificar só para um usuário, ele se bate um pouco mais ainda, continua fazendo o trabalho. Porém, nós não temos acesso externo do nosso AMP. Por enquanto, esse AMP só está funcionando internamente na nossa rede. Lembrando, o foco desse vídeo não vai ser a instalação do Cloudflare ou a instalação do Proxy Manager. Então, se você não sabe fazer essa instalação, olha o cartãozinho em cima ou o link lá embaixo onde eu ensinei como fazer essa instalação. Como eu falei, nós não vamos fazer a instalação do NGX Proxy Manager, mas eu vou ensinar como adicionar um novo Proxy. Eles vão vir aqui na parte de Add a Proxy. E vão colocar o nosso nome, do nosso site. No meu caso, vai ser media.sauber.lab.com Vou apertar aqui. Agora, eu vou adicionar o IP da nossa máquina. Então, vai ser 192.68.1.252 E a porta que nós estamos usando vai ser 8096. Eles vão apertar Block Contain. Eles vão apertar agora na parte SSL. Vão apertar para requisitar um novo SSL. Forçar e Agree. Você também pode, se você estiver usando o Cloudflare, você pode usar essa parte de Use Addness Challenge. Nosso caso, nós não vamos usar. Vamos apertar em salvar e vamos esperar um pouquinho até ele criar o nosso novo certificado SSL. Então, na verdade, acabei mudando o nome do nosso site para amb.soberlab.com por causa que eu estou instalando o amb. Então, agora, nós vamos clicar no nosso amb e nós já temos acesso ao CyberLab. Vamos adicionar a nossa senha. Nós estamos fazendo acesso externo do nosso amb. Uma coisa que vale lembrar é você fazer a configuração na parte de proxy do amb. Porque a parte de One, ele vai sempre procurar a parte interna e nós não queremos que faça isso. Então, nós vamos vir aqui na parte de rede. Então, aqui na parte de rede nós vamos colocar a nossa porta 443. O site que nós vamos estar usando vai ser amb.soberlab.com e nós vamos vir aqui em modo de segurança e nós vamos mudar para tratar pelo proxy reverso. Assim, ele vai direcionar toda vez para a porta 443. Feito isso, nós vamos apertar salvar. Nós vamos vir aqui na parte de painel e nós vamos clicar nesse site HTTPS e ele abriu o amb. Então, isso significa que se por acaso você adicionar esse amb na sua rede ele já vai considerar o acesso externo como porta 443 nesse jeito. Então, galera, espero que tenham gostado da instalação do amb no Raspberry Pi. Eu só fiz essa instalação porque inicialmente eu tentei fazer a instalação no Raspberry Pi 4 e não funcionou. Então, desse jeito é um jeito mais fácil e o único jeito que eu consegui achar para fazer a instalação no Raspberry Pi 4. E o Raspberry Pi 4 é um Raspberry Pi que tem um procedimento um pouco melhor e mais memória RAM. Desse jeito você consegue utilizar mais da sua mídia utilizar mais aplicativos. Se você gostou desse vídeo não se esqueça de deixar seu like se você não deixou ainda lógico. Se você não gostou desse vídeo deixe seu dislike preferencialmente não deixe nada. Se inscreva no canal se você não é inscrito ative o sininho e deixe seu comentário para as sugestões dos próximos vídeos e te vejo na próxima. Tchau. 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 Tchau.